A fé é o mecanismo que, quanto ativado, realiza o impossível. Todos nós temos algo que esperamos na parte de Deus. E Deus está dizendo para nós, ativa essa fé. Pare de duvidar. Eu não estou aqui criticando, porque a dúvida, ela vem. Mesmo você lutando contra ela, ela vem. A incerteza é a nossa natureza, eu quero que você entenda. Mas só que você tem que sobrepor isso. Você tem que bloquear a dúvida e dizer, não, chega a dúvida. Para. Eu acredito no meu Deus. Essa nuvem é pequena, mas vai chover. Esse menino está meio perdido, mas Deus vai salvar. Esse casamento está meio derrubado, mas eu vou aquecer esse casamento. Eu vou abrir porta. Essa porta está fechada, mas eu vou abrir. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E aquele fecho, ninguém abre. Eu vou dar chave, uma chave para você abrir. Que chave? Não é chave, não. De carro, não. Chave da fé. Da fé em Deus. Da fé no Senhor. Através do teu esforço. Do teu perseverar. Da sua determinação. Da tua obediência. A fé está ligada a tudo isso, irmãos. E Deus vai fazer o milagre. Mas não pare de sonhar em nome de Jesus. Não pare, enxergue. Enxergue. Você pode estar do lado do poço. E está morrendo de sede porque você não está enxergando a providência de Deus. Deus falou aqui. Eu peguei aqui o gancho. O poço está ali. A gata desesperada. A gata dizendo. Eu vou morrer. O menino vai morrer. Eu vou colocar ele em uma certa distância de um arco longe de mim. Porque ele vai morrer. Num desertão. Só que Deus abriu os olhos de Agar. E o poço estava ali. E ela enxergou a providência. A provisão de Deus.